Deixa, deixa, deixa Deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Suportei meu sofrimento Te faço e mostrado em vez inteiro Se hoje canto meu lamento Coração cantou primeiro E você não tem direito De calar a minha boca Afinal me dói no peito Uma dor que não é pouca Tem dor Aí, aí Eu já falei que tenho algo a dizer e disse Que falador passa mal e você me disse Que cada um vai colher o que plantou Porque raiz sem alma Como o Flip falou é triste A minha busca é na batida perfeita Sei que nem tudo tá certo Mas com calma se ajeita Por um mundo melhor eu mantenho minha fé Menos desigualdade, menos tiro no pé Andam dizendo que o bem vence o mal Por aqui vou torcendo pra chegar no final Quanto mais fé, mais religião A mão que mata reza Reza ou mata em vão E conto coisas como se fossem copos Ou realmente são copos Todas aquelas coisas Deixa pra lá eu devo estar viajando Enquanto eu falo besteira Nego vai se matando Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Suportei meu sofrimento Te faço e mostrado em riso inteiro Se hoje canto o meu lamento Coração cantou primeiro E você não tem direito De calar a minha boca Afinal me dói no peito Uma dor que não é pouca Me importa Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Segura Senhoras e senhores, muito respeito aos arquitetos da música brasileira Salve a bela presença e a bela voz de Cláudia Vamos fazer barulho aí, rapaziada Aé, rapaziada Amém.